A pretéria da China e com toda a terra O homem, o homem, o homem, o homem Do mundo, do mundo, do mundo E a estrela da alma E a abertura das abelhações E o saldo, o saber é a estrela E todas as bandeiras E o forte do mar A música da tela de cinema E o nome do Brasil é para a gente Pode impedir, não, nem viajar Ah, oh, eu tô com o seu coração Música 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 Música